Um outro país. Quando você chegar, deve encontrar um outro país, ser recebido por um povo que diz ter orgulho da sua nação. Quando você chegar, deve encontrar um país diferente, confiante na força da sua gente, moderno, seguro, sem corrupção. Quando você chegar, ouvirá histórias de um país encantado, de um povo forte, feliz, inspirado, que lutou como um bicho acuado por trabalho, saúde, casa e educação. Quando você chegar, menino ou menina, ainda haverá vestígios da revolução nos jornais, nas revistas, nos cartazes escritos à mão, das passeatas, dos brados, daquela canção, cobrando respeito à sua gente sofrida. De um povo que, cansado do seu pesadelo, saindo às ruas de forma atrevida, fazendo sua guerra sem o uso do aço, Somente com suas vozes e erguendo os braços, libertou-se, por fim, daquela opressão. Quando você chegar, será, menino ou menina, bem mais feliz do que sua mãe, seu pai, seus irmãos, que lutaram tanto para lhe deixar um país grandioso, belo, liberto, viril, como sempre deveria ter sido o Brasil. Tchau, tchau.